O presidente em exercício, Michel Temer, disse ao senador Cristóvão Buarque e à deputada Carmen Zanotto que vai restabelecer, por meio de medida provisória, pontos importantes que foram vetados pela presidente afastada Dilma Rousseff no marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Os vetos foram mantidos pelo Congresso. Segundo Cristóvão Buarque, a burocracia amarra muito o setor no Brasil. Para o senador, é preciso repor os dispositivos que tratavam de isenções a bolsistas e de importações de equipamentos, por exemplo. Precisa lembrar o que é esse marco civil da ciência e tecnologia. Uma luta de anos e anos da comunidade científica para reduzir burocracia na maneira como eles funcionam, são obrigados. Acontece caso de que para importar um equipamento, quando ele chega e é liberado, já está superado. insumos que tentam importar e que demoram muito, esse é um ponto. Outro, as dificuldades de contratação amarradas. Não se pode contratar cientista como se contrata qualquer funcionário público, são características diferentes. Tudo isso amarrava muito o funcionamento da ciência e da tecnologia no Brasil. Posso dizer mesmo que é um código para desburocratizar o funcionamento. Acontece que, depois de tanta luta, a presidente Dilma sancionou, mas vetou. Vetou diversos artigos. E agora, o governo Temer está fazendo algo muito positivo para a ciência e a tecnologia, que é repondo, por meio de mídia provisória, esses artigos que foram vetados. Por exemplo, uns que dão isenção de INSS a bolsistas, é importante. Outro, que facilita a importação de equipamentos, que sofriam uma grande dificuldade, porque não podia ser se tivesse similaridade no país. Mas uma coisa é similaridade de sapato, outra coisa é similaridade de equipamento, que você precisa ver até os micro, micro, micros da dimensão, se o nosso permite fazer a boa ciência. Eu creio que o ministro Kassab, da ciência e tecnologia, e o presidente Temer, estão fazendo uma muito boa coisa para a ciência brasileira ao derrubarem os vetos por meio de medida provisória.